Tamo Lascado Tamo Lascado Palhaço Adiposo É mais querido que o Messias É difícil combater a hipnose da elite No mundo onde o diabo se veste de Hello Kitty Nossa vida é uma rápida trepada sem orgasmo Os encantos se renderam a um império marasmo O relógio é sagrado É gado comendo gado Seja a base de carbono ou de código binário Dromedários falando da vida no oceano Ruminando, ruminando, ruminando a mesma ideia Aproveite seu dia para deixar de ser Para consumir fragmentos diluídos de ilusões Sorria! Hoje a felicidade é mascarada a euforia É comercial de margarina da marca Lobotomia Nessa linha de montagem que só forde a gente Deixe-me gigante, mas zipe a minha mente Tudo pronto, acelerado, sem raiz, sem alma Amizades e amores enlatados no vazio Pra que pensar? Pra que? Não há tempo nem lucro Na senzala, sem zulu Tem lavagem na bandeja E no descartável mundo novo A gente só precisa ter Uma cerveja Duff Um sofá e uma TV É! Tamo lascado Tamo festifudido Mesmo assim a gente ama muito tudo isso Tamo lascado Tamo festifudido Mesmo assim a gente ama muito tudo isso Tamo lascado Tamo festifudido Mesmo assim a gente ama muito tudo isso Tamo lascado Tamo festifudido Mesmo assim a gente ama muito tudo isso Se for adulto Engula Se for bebê Não digira Obrigado.